Mas afinal, qual o melhor modelo para declarar o seu imposto de renda? Será a forma completa ou será com desconto simplificado? Vem comigo neste vídeo para você eliminar definitivamente esta dúvida. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas milhares de pessoas acabam fazendo a declaração de imposto de renda errado. E para ajudar essas pessoas, nós estamos aqui a cada ano produzindo conteúdos, conteúdos gratuitos para ajudar pessoas a elaborar a declaração de imposto de renda. Mas afinal você pode ficar em dúvida o que esse cara quer mesmo aí com essa tal de oferta destes conteúdos gratuitos. Nós queremos aqui de fato contribuir com a parcela da população que muitas vezes não tem o recurso necessário para contratar os nossos serviços. Não há problema, nós já atendemos os nossos clientes, mas podemos aqui oferecer para algumas pessoas que não têm uma condição de pagar um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda, mas acabam fazendo de forma errada. E neste vídeo aqui quero trazer a informação para você sobre a escolha do modelo adequado. Vamos entender o que você precisa para elaborar a sua declaração de imposto de renda. Primeiro precisa baixar o programa, depois com os documentos, todos os documentos já organizados, todos os documentos das suas fontes de rendimento. Você tem mais de uma fonte de rendimento? Você recebe como empregado numa empresa? Deve buscar um informe de rendimento. Você tem um imóvel alugado? Através de uma imobiliária? Busque essa informação também. Você precisa buscar todas as suas fontes de rendimentos. Você tem também dependentes que trabalham? É necessário que eles peguem também esses informes de rendimentos. Da mesma forma, você deve ter o cuidado com todos os documentos relacionados aos seus gastos. Sejam os seus gastos e os gastos também com os seus dependentes. E aí você faz o quê? Você vai escolher qual é o modelo? Se é o simplificado ou o completo? Não, você vai começar a preencher a sua declaração atendendo a todos os requisitos legais. Pois o fato de escolher pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo, isso não exime você de ter os documentos, de ter as comprovações. E a melhor forma é você lançando todas as operações em sua declaração de imposto de renda. Desta forma, você não estará sujeito a nenhuma omissão na declaração de imposto de renda. Tá bom, mas como é que você toma a decisão? Qual é o modelo melhor do ponto de vista de pagar menos impostos ou de restituir mais? Você vai saber isto ao preencher a sua declaração de imposto de renda. O próprio sistema já vai indicar para você. Olha, tem um bloquinho ali do lado que você vai entender. À medida que você lança cada rendimento e adiciona também cada gasto, você vai ter um quadro identificando onde você tem a tributação com base no modelo completo, que tem como cálculo todos os seus rendimentos e tetuzinho do cada gasto que você tem, seu e também dos seus dependentes. Da mesma forma, nós temos lá a declaração no modelo simplificado. E como é esse negócio do modelo simplificado? Ele traduz a fórmula do cálculo do imposto. Ele não leva em consideração as despesas que você pagou no ano anterior, porque ele estabelece um percentual que é de 20% sobre os seus rendimentos brutos do ano passado. Você soma tudo o que você teve de rendimento. Vamos imaginar que você teve lá rendimentos de 100 mil reais. 100 mil reais, 20% é 20 mil reais. Portanto, se você teria uma dedução de 20 mil reais na hora de calcular o seu imposto e confrontar com o que foi recolhido, na lógica parecia ser isso. Mas não é o que acontece. Nós temos aqui um limite para essa dedução. É 20% desde que este cálculo de 20% não ultrapasse o valor de 16.754 reais e 34 centavos. No caso que eu citei agora de 100 mil reais de rendimento bruto, onde você tem 20 mil, você não pode adotar os 20 mil. Você tem que adotar os 16.754 reais e 34 centavos, como sendo dedutor da sua base. Portanto, você, neste exemplo, utilizando o regime, o modelo simplificado, você terá uma dedução que pode ser menor ou maior do que as suas despesas. O que vai determinar é a somatória que você vai fazer das suas despesas. Cada dependente lançado em sua declaração, você tem direito a um abatimento. Quando você lança também uma despesa médica, ela deduz também do valor do imposto que você vai pagar. Quando você lança despesas com instrução, você também deduz. A instrução pode ser sua, pode ser dos seus dependentes. As despesas com saúde também podem ser suas e também dos seus dependentes. Vale a pena lembrar que você não pode esquecer aqui de lançar os rendimentos dos seus dependentes. Voltando ao exemplo, vamos imaginar que você tenha 25 mil do comprovante com despesas comprovadas. É lógico que o modelo melhor não será o simplificado, pois você terá uma dedução na sua base, e a sua base será de 75 mil reais para calcular o imposto. Já da outra forma, pelo desconto simplificado, levando em consideração que há uma limitação de 16.754 reais e 34 centavos, você terá uma base de 83 mil e poucos reais para ter a base no seu imposto de renda. Desta forma, você já vai identificar e saber que racionalmente, calculando desta forma, você sabe qual é a melhor tributação. Seria pelo regime simplificado ou pelo regime do modelo completo da sua declaração de imposto de renda. Mas não se preocupe com isto. Siga a dica que eu disse inicialmente. Lance todos os documentos, lance todos os recebimentos, lance todos os seus gastos. Ao final, você vai encontrar no próprio sistema a indicação de qual é o melhor modelo para entregar a sua declaração de imposto de renda. Agora, comenta aqui. Você ficou com mais alguma dúvida sobre como escolher pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo? Se ficou, deixa a sua dúvida aqui, que eu prometo que vou gravar mais conteúdos para esclarecer essas dúvidas. Também pergunto aqui, esse conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que essa informação pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de levar boa informação para quem ainda precisa declarar o imposto de renda. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo. Tchau. Tchau.